E todas as canções, sempre procuro mencionar Jesus, sempre mencionar o nome, porque ele é uma pessoa, né? Olha isso aqui. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus será os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Jesus é o nome de Jesus. 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 Nome mais santo Mais puro Nome bendito É o nome de Jesus Jesus Jesus